Abertura 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 Alô, devoto! Que bom ter você juntinho com a gente aqui na TV Pai Eterno. Você sabe que a gente tem a obrigação de prestar contas a você, querido filho evangelizador. É por isso que cada dia eu estou em um cantinho especial da nossa evangelização, prestando contas, mostrando toda a realidade dos nossos trabalhos. Seja na construção do novo santuário, nas obras sociais redentoristas, mostrando tudo aquilo que é necessário para garantir a manutenção do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno e ainda mostrando os trabalhos que nós temos para que chegue até você a mensagem do Pai Eterno por meio da TV. A TV que hoje está presente em todos os estados do nosso país, mas nós precisamos avançar, viu? Queremos estar presente em cada cidade, garantindo então que essa mensagem de fé, de amor, de misericórdia do Pai Eterno alcancem todos os lares do nosso Brasil. E hoje eu estou aqui num cantinho diferente, já está até com cheirinho de novo, viu? Porque hoje eu estou na Editora Redentorista. Já já eu conto para você essa novidade, mas antes eu quero lembrar que você, filho evangelizador, é quem faz essa obra acontecer. Se você ainda não faz parte da nossa família, liga agora, viu? Pelo 62-3506-9800 62-3506-9800 E vem junto com a gente evangelizar. Bom, e quem vai contar para mim toda essa novidade da Editora Redentorista é o irmão Ender, que está aqui do meu lado. Obrigada, viu, irmão, por nos receber. Ó, vamos começar pela história do senhor, porque o senhor, além da Editora Redentorista, o senhor também é novo por aqui, né? Conta um pouquinho. Eu sou novo mesmo, eu sou natural do Recife, Pernambuco, e desde o início do ano que eu fui transferido para cá para continuar atuando na formação. Meu primeiro trabalho na congregação depois que me formei, fiz a minha profissão, foi na formação e também sou profissional psicólogo. Então, eu atuava muito nessa área e, a partir do segundo semestre, mais especificamente ali durante a festa do Divino Pai Eterno, houve o convite para que eu viesse somar forças também, trabalhando agora aqui na nossa Editora Redentorista. Então, desde o início de agosto, estou aqui acompanhando toda a equipe da Editora Redentorista. Irmão, assim, a gente já tinha falado aqui na O Devoto sobre a escala, mas hoje passa a ser Editora Redentorista. Conta um pouquinho desse processo para a gente. Isso. Tudo começou lá no passado, no ano de 1968, lá em Brasília, o padre Tamásio começou com um objetivo pequeno, desenvolver as novenas de Natais para o âmbito pastoral da paróquia dele estava lá em Brasília. Só que o sucesso foi tão grande que foi se popularizando e, logo mais à frente, houve a necessidade de começar a adquirir objetos gráficos, equipamentos gráficos, para ir imprimindo também a novena para outros lugares que viram a novena, gostaram, rezaram e começaram a fazer os pedidos. E aí surge o primeiro embrião da gráfica e Editora Redentorista, o primeiro nome, gráfica e Editora Redentorista, mas também já com selo do Centro de Pastoral Popular, lá em Brasília. Anos depois, aí que ela se estrutura como gráfica e Editora Redentorista, que foi o primeiro nome, logo em seguida vira Editora Escala e agora, nessas mudanças que vão passando na sociedade, o mundo vai passando, é preciso que a gente também se adeque a essas necessidades e a essas mudanças. E a gente, ao vir para essa nova sede, sai lá do bairro São Francisco, lá na rua Itororó. Então, a gente vem para cá, no setor Campinas, e a gente decide assumir essa identidade que foi a primeira nossa, a identidade da Editora Redentorista, continuando com o Centro Pastoral Popular. Irmão, conta para a gente qual é a principal missão, né, assim, dos trabalhos que são realizados aqui na Editora. Qual é o foco de vocês? O nosso foco principal é produzir esses subsídios e essas publicações para levar a evangelização a toda a sociedade e a todas as congregações e instituições religiosas da igreja, de modo que possamos estar em estado permanente de missão, levando essa copiosa redeção a todas as pessoas, a partir das nossas publicações, dos nossos trabalhos e, por que não, do atendimento também aos nossos clientes. É, dando uma voltinha por aqui, irmão, a gente vê que é bem variado as opções que tem por aqui. Poderia apresentar um pouquinho para a gente do que nós temos, o que a Editora oferece? Vamos, vamos, vamos apresentar sim. E eu começo primeiro aqui, por esse lado, que nós temos uma linha de novenas com vários fítulos de santos, padroeiros, novenas bíblicas que são muito rezadas, muito adquiridas. E nós temos também coleção dos sacramentos, os nossos subsídios sazonais, que são a nossa grande força e parceria de evangelização, ser família, natal e família, natal com as crianças, os encontros bíblicos e campanha da fraternidade, que desde 1980 que a gente começou a produzir e evangelizar também com a campanha da fraternidade. E os demais títulos e publicações para crianças, leituras individuais, devocionais, livros de orações. É, irmão, quem ficou curioso, quer dar uma olhadinha nos títulos, né? Como que faz? Como que acessa? Porque vende por aqui, vende pela internet? Como que é? Exato! Você pode vir nos conhecer na nossa nova sede aqui no setor Campinas, ao lado da Igreja Matriz de Campinas. A gente está bem do lado. Pegou o portão de saída, você sai bem em frente à Editora Redentorista. Se não, você pode acessar o nosso site www.editoraredentorista.com.br. Pode visitar também nossa página no Instagram, arrobaeditoraredentorista. E também entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp, 0800-703-8353. Esses são os nossos principais canais de contato. Aí você fala diretamente conosco, você pode até falar diretamente comigo. E aí a gente vai estar passando para vocês todo o nosso material que nós temos de publicação e evangelização. Olha, aqui tem um material riquíssimo, mas eu quero aqui destacar, tá aqui, ó. Do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, História e Devoção. Fiquei interessadíssima, viu, irmão, nesse livro que conta toda a trajetória, o achado do medalhão, essa fé, essa tradição ao Divino Pai Eterno, escrita aqui pelo Padre Antônio Gomes, e que com certeza vai aumentar a fé e o conhecimento dos filhos do Pai Eterno, né? Exato, exato. É um livro belíssimo, muito bem escrito, produzido. Ele tem figuras, imagens dentro que mostram também um pouco dessa festa, dessa devoção riquíssima, conhecida por todos no Brasil, especialmente aqui no Centro-Oeste. É uma demonstração de fé, é uma história de devoção que fala de nós, dos missionários redetoristas, mas fala do povo, de onde surgiu essa devoção e que há muitos anos vem fortalecendo a fé do povo aqui no Centro-Oeste e vem aumentando a cada ano que passa. Irmão, quem comprar pelo site, por exemplo, lá você já pode fazer a sua compra, calcular o seu frete, fechar toda a compra por ali, o site é seguro, pode pôr o cartão de crédito, não tem problema nenhum. Perfeito, pode fazer a compra pelo site, é completamente seguro. Ah, irmão, mas eu não tenho muito como mexer na internet, liga pra gente no nosso WhatsApp, liga pra gente ou manda lá a mensagem no nosso 0800, que a gente vai estar mostrando essa obra pra você, você vai adquirir e você vai ter uma riqueza de fé e devoção e de história pra você e pra toda a sua família e pra presentear os seus amigos também. Irmão, vocês, redentoristas, que assim, são filhos de Santo Afonso, esse grande comunicador da igreja, e a gente vê que isso se dá também por meio da leitura, por meio dos livros que transmitem a fé, o amor, a devoção, as orações, Santo Afonso que é aquele que mais ensinou o povo a rezar de maneira simples. Então, é uma maneira com que a gente pode ficar ligadinho com o Pai Eterno todos os dias, fazendo a nossa oração diária, ali no nosso oratório, naquele cantinho especial que você tem aí na sua casa, não é? Isso, perfeito. É um grande legado que Santo Afonso nos deixa e que nós, enquanto editora reditorista, queremos continuar levando através dessas nossas publicações, os escritos, as devoções, os sazonais, enfim. É um material que nós temos, que leva um pouco do carisma e espiritualidade reditorista e de Santo Afonso para todos vocês. Irmão, eu tô até vendo aqui, ó, Natal com as crianças, tá chegando aí, ó, já estamos no segundo semestre, a gente já tá pensando, vocês já se adiantaram no Natal, precisam se adiantar, né? Isso, exatamente, porque é bom a gente preparar as comunidades pra elas se prepararem pra celebrar muito bem o Advento e o Natal, que é uma das devoções de Santo Afonso, que é a encarnação e que ele nos deixou também como herança. E a gente apresenta o Natal com as crianças, o Natal e família, pra que seja esse momento, não só de festa, mas de celebração, de fé, de união e de experimentar um pouquinho do nosso carisma. Quer experimentar um pouquinho do nosso carisma? As novenas do Natal e família também estão aí pra você experimentar dessa devoção de Santo Afonso, que ele nos deixou como herança. E é uma maneira prática, rápida, eu já tive a oportunidade desde a minha infância de acompanhar as novenas, com a vizinhança, com o pessoal da paróquia, indo de casa em casa, rezando, esse momento importantíssimo da nossa fé. Irmão, obrigada por nos acolher hoje, viu? Por nada, Vanessa, obrigado, obrigado a você que chegue conosco também nesse momento, venha nos visitar. Olha, e eu aguardo você amanhã em outro cantinho especial da nossa evangelização, viu? Tchau, tchau, fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho